A travessura acontece na hora errada. Você poderia ler o que você escreveu? E os sapatos. Não posso. Por que não? Porque eu tô descalça. E a cobrança. Essa aluna Valéria é uma ameaça. Assistir essa garota de uma vez por todas. Deixa a professora sem saída. Eu não vou mais poder ser sua amiga. Se isso for verdade, eu prefiro morrer. Nesta terça. Carro Céu.